E agora vamos acompanhar os bastidores do Tribunal da Cidadania. É hora do giro com Simone Aragão. No giro de hoje você vai conhecer o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. O cearense Raul Araújo Filho tomou posse aqui no plenário do STJ no último dia 12. Vamos falar também sobre as iniciativas da Infam no aprimoramento de magistrados. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados é comandada por um ministro do STJ no cargo de diretor-geral. Tudo isso agora aqui no giro. 50% dos magistrados brasileiros, ou seja, cerca de 7 mil juízes, vão ser capacitados em administração judiciária até o fim de 2010. Essa é a meta 8 do judiciário. Para isso, foi firmado um acordo entre a Infam e o Conselho Nacional de Justiça. A Infam deve sempre ter um papel de efetivo protagonismo nessa formulação de novas políticas para o judiciário, para tornar esse judiciário muito mais ágil, muito mais próximo do cidadão. E uma prova disso é esse acordo firmado com o CNJ. A escola também acaba de lançar a coleção selo Infam. O primeiro volume do desembargador Gesta Leal trata do impacto econômico e social das decisões judiciais. O ministro Félix Fischer assumiu como diretor-geral da Infam, no lugar de Fernando Gonçalves. Mas antes de se aposentar, o ministro comandou a premiação da Escola da Magistratura do Paraná, que se destacou na excelência do ensino de magistrados. O desembargador Raul Araújo Filho tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga aberta com a aposentadoria de Paulo Galotti. As responsabilidades são enormes, mas eu estou ciente delas, eu pretendo me empenhar ao máximo para corresponder e trazer realmente contribuições valiosas para a corte, naturalmente atuando conjuntamente com os colegas. Raul Araújo integrava o Tribunal de Justiça do Ceará. Com a chegada dele, o quadro do STJ fica com 28 ministros. Cinco vagas ainda ficam em aberto, para completar os 33 que compõem o tribunal. Elas devem ser ocupadas por um membro de Tribunal Regional Federal, um de Tribunal de Justiça e três integrantes da OAB. O giro de hoje chega ao fim. Não se esqueça, a gente se vê na próxima semana.